Música Passou lá pela marcação, tocou curto lá, o Pedro Henrique tá impedindo, Pedro Henrique, tá impedindo Música Vem o 15 lá, ó, tentando avançar lá pelo lado esquerdo, afasta a marcação, essa bola vai saindo calmamente pela linha de lado Música Pelo meio, eu não avanço, chegou bem ali o Fred pra fazer o... Música Música Vem no garoto, entrou o número 6, Raul, saiu por... Música Chegou lá na briga, brigando bastante, o Fred, ó, chegou pra fazer a proteção, saiu legal, saiu na boa, passou bem pela marcação, levou a cabeça Chegou cortando aqui pelo lado direito, o Brian, olha o toque do Cauê de calcanhar no avanço lá pelo lado direito Vem o Fred, passou, levou pro fundo, colocou pro meio, a bola foi de... vai ter que voltar, pode proporcionar agora um contra-ataque aqui pro garotos Música Vem lá, ó, o Fred pra fazer o corte, girou pra cima da marcação, fez o break, é falta pro Juventude Direito, passou o Fred, dominou, levantou a cabeça, tocou mais à frente com o Cauê Música Vem de novo o Fred Música Música Boa chegada do Juventude na ligação direta Na boa então de quem é o 11, porque o 11 pra gente seria o Riquel Música Foi ele quem tentou chegar e o Igor foi pra cima da marcação Música Ele tem velocidade, chegou bem o Fred, rouqueira Música Olha o Fred, limpou bem a jogada Música Conseguiu ali na base da raça ficar com ela, rabiscou, invadiu a grande área Chegou o Fred pra fazer o corte Olha lá pra lado esquerdo, Cauã, dominou, invadiu a grande área Tem jogador caído na equipe do Juventude, bem o Fred pra fazer o corte Música 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 Música